Método Fanart. Nele você vai aprender a desenhar seu personagem favorito de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. Agora a gente vai falar do filho da mãe do Shiura, pessoal. Esse personagem que eu não vou com a cara dele, porque ele matou Luboki. Luboki era um personagem tão legal, né, pessoal? Eu chorava de rico as piadinhas e tal ali. Ele gostava da General, queria ficar com ela, sabe? Eu achava um personagem tão bom. Ele é um personagem que realmente eu queria ele ver. Ele vive, né, pessoal? Um alívio icômico, ele era fantástico, mas o Shiura foi lá e acabou com a vida dele, pessoal. Shiura, na verdade, né, é o filho do ministro, um cara alto com uma cicatriz no rosto ali, que tem uma arma ali que ele consegue meio que transportar a pessoa de lugar. Ou ele mesmo. Então ele consegue manipular o lugar que ele tá, ou até mesmo a pessoa ali, pessoal. Mesmo assim, Luboki teve muita facilidade pra vencer ele. Luboki consegue cortar sua mão, né, pra ele não utilizar aquele utensílio. Infelizmente, ele pegou com a outra mão. Mas ele foi surpreendido por uma mulher que chega ali e fere Luboki pelas costas, né? Então, Luboki é ferido com uma faca, né, pessoal? Se não me engano, é uma faca. Ele fica gravemente ferido ali, saindo muito sangue dele. O Shiura aproveita a situação, consegue pegar Luboki e matar ele. Mas Luboki, num ataque final, consegue matar o Shiura ali. Ainda bem, né, pessoal? Mas ele foi transportado ali pro alto, né? O Luboki, quando ele cai, não tem mais aqueles fios, porque ele usou tudo e ele acaba sendo morto com as estacas, pessoal. Então foi uma cena muito, mas muito triste. Eu fiquei muito chateado. E por isso, esse vilão merece esse lugar, pessoal. Porque ele é muito cruel, pessoal. Não vou com a cara muito dele. E aí E aí E aí E aí E aí